Seja bem-vindo, aventureiro do Fabulário! Caso este seja o primeiro vídeo que você estiver vendo do nosso canal, saiba que este vídeo é uma pequena parte de uma grande história. E como toda boa história, seria uma pena se você ouvisse ela pela metade. Então clique aqui para acompanhar a história desde a primeira parte. Caso contrário, a partir desse ponto do vídeo, nada fará sentido para você. Então eu e alguns personagens dessa história vamos contar até cinco, para que você tenha tempo de voltar ao início da história. Cinco, quatro, três, dois, um. Você se aproxima do animal e consegue soltar a pata traseira dele presa do arbusto. Mas parece que o cervo realmente está com a pata quebrada. O que fará o pobre animal sofrer durante dias e dias até a morte. Enquanto você observa a cena com pena, uma voz surge atrás de você e lhe dá um susto. Peculiar esse comportamento de piedade vindo de um humano como tu, com vestimentas de pele de animais como esse que tu pretendes salvar. Você se vira e vê um elfo a praticamente dois metros de você. Aparentemente ele se aproximou sem que você nem ouvisse nem percebesse os seus passos. Ele parece um inimita, alguém que preferiu se excluir da sociedade. Se eu usasse uma vestimenta feita com peles de humanos costurados, tu irias supor no mínimo que eu sou um devoto de criaturas malignas, não é? É com estes olhos que os animais o veem. Após essa chamada de atenção, ele toca a pata traseira do pobre animal indefeso. E desse toque, uma luz branca surge, que faz a pata do animal regenerar praticamente de imediato. E o animal foge, saltitando para longe de vocês. Pelo menos teu coração não é dominado pelo mal, que normalmente é encontrado na civilização de humanos. E por isso, permitirei que tu saias daqui em segurança. Mas jamais retorne a essa floresta novamente. E com o dedo em riste, ele aponta para você a direção a ser seguida. E você, sem questionar, sai caminhando o mais rápido possível para longe daquela floresta. Realmente é melhor não criar problemas com ele. A melhor coisa a fazer é irmos para o próximo vídeo.